Ora viva pessoal, ora viva, meu nome é Nilton Levi, se eu ainda é novo por aqui, então convidou-o a subscrever, clicar no cartão vermelho, cartão vermelho? Aquele coisa vermelho que saiu de baixo ali, ativa o sininho e ser bem-vindo à novidade, crioulo! Pacaxatea na cabeça, novo tema de Nuno do Gueto, e a primeira música que saiu de lança depois que entra na DNA Praia Produções. Não se checa! Programares lança videoclipe de música no bem de fora, e a música conta com a participação de filhos de Codê de Dona, já ser disponível no YouTube, checa um charinho. Miguel Cimeiro, jovem que também está destaca em grande, com cada lançamento e está contagiando cada vez mais o número de fãs. E traz um novo videoclipe, música chama Nha Chata, no checa, cheiro! Já o imagina, MC Trancafula e LG junto no mesmo instrumental? Ah, se já o imagina, fica da saima, tudo isso pode ser possível. Exatamente! Eles já partilham palcos junto, por várias vezes já estão no mesmo camarão, e estão no suficiente nesse momento junto a partir do mesmo palco. E o que acontece é que MC Trancafula publicou uma foto onde está falando, nós estamos aguentando a pressão, e depois nessa história, nós estamos preparados? Não sei se nós estamos preparados para receber essas duas na mesma música. Tudo indica que brevemente deve ser uma música dessas duas, e o fãs está tudo curioso da espera. Bom, se você é um único fã, bata a guarda, vamos lá. Quem sabe brevemente se chega na boa. Recentemente publicou uma entrevista de um quadro convidado especial que não tive honra de ter comigo, Zé Pequeno. Um único que fala desse percurso musical, desse livro, abertamente fala de África, se desabafos também, e na final deixa uma opinião sobre novas músicas que estão fazendo na Cava Verde. Então partilham um trecho dessa conversa e nos deixem no comentário o que vocês acham se vocês acham interessante essa entrevista completa ali nesse canal, nos deixem na carta e também na descrição, eu vou colocar o link, ok? Para que vocês acompanhem. No comentário deixem suas opiniões e se vocês gostam de o que vocês acham para ali. E One Love! Para poder, se não bem hoje, hoje, o que você está contando? Cultura na Cava Verde que existe, coisas que você está, músicas que você está cantando, você está levando para assim, infantilidade. Então fala, nem com a infantilidade, para poder, para poder, criança, ser infantil é uma coisa boa. Então hoje tem temas ridículo, coisas que tem nada a ver, para elevação da consciência nacional. E a minha pergunta é se Cabo Verde tem o Ministério de Cultura, se tem pessoas responsáveis pela cultura. Se tem alguém responsável pela cultura, muitos temas que podem ser cantados. Não se falo de criança, não se falo de exemplo para criança, mas não se esqueço, mas tem certos temas que a criança ouve também. A CIDADE NO BRASIL